Fala aí, games, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, galera, e bom No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como jogar Minecraft Online com seus amigos, galera, multiplayer E bom, espero que vocês gostem, eu vou tentar fazer esse tutorial o mais rápido possível também, galera E também de uma forma que fique bem explicada, galera, então Vamos lá, sem enrolação, vocês vão clicar aí no primeiro link na descrição, galera Vocês vão ser re-indicionados para essa página aqui, ó Admin VPN, a gente vai precisar desse... cara, eu falei VPN, mas é VPN, enfim A gente vai precisar desse programa aqui, galera, para poder estar jogando, galera Vamos instalar esse daqui no seu computador e no computador do seu amigo Então manda esse vídeo aí para o seu amigo que você quer jogar também Que os dois vão conseguir entender e vai ficar bem fácil vocês conseguirem fazer isso Então, vamos lá Vocês vão clicar aqui em Free Download, ele é de graça também E vamos esperar baixar, galera Aqui já, né, vai depender da internet de vocês, né Se a internet de vocês forem ruim, igual a minha, pode demorar um pouco Se for boa, quando você clicar em Download, ele já vai estar pronto já Então, né, vai de cara a internet E bom Tá aqui, ó, vocês já viram que o meu baixou? Eu já tenho, galera, mas eu vou estar clicando aqui Eu só não vou instalar, porque senão vai dar um conflito cabuloso e, né Vamos lá Vocês vão aceitar ali, executar como administrador É, como eu falei para vocês, eu já tenho, então meu, ele já apareceu aqui, galera Mas, enfim Vocês irão criar uma rede, galera Vocês vão aqui em rede Criar nova rede E vocês irão colocar o nome da rede sem confirmar a senha Bom, após vocês terem feito isso daqui, ó Vocês vão colocar o nome, sei lá, nome... Não sei Pergaminho, senha Carvão, enfim E aí, vocês vão criar Vocês vão colocar aqui a senha de novo Enfim, vocês vão criar a rede, galera Eu não vou criar porque eu já tenho Mas, enfim Vocês vão gravar aqui, ó O nome da rede Você vai pegar e vai mandar para o seu amigo Para ele escrever exatamente como está aqui E a senha também, galera Exatamente como está aqui E aí, você vai criar a rede Vai passar para o seu amigo E o seu amigo vai entrar na rede, galera Ele vai vir aqui, olha Rede Entrar em rede existente E aqui, ó Seu amigo vai entrar lá Pergaminho Isso aqui é só o nome que eu estou colocando de exemplo, tá, galera Senha Carvão E ele vai dar um entrar, galera Aí, hein, criando Ele já vai estar na rede que vocês estão, galera No caso, eu estou aqui em uma rede aqui com os amigos Então, né Eu tenho que estar Apagando aqui o IP Mas, enfim Após vocês terem feito isso O seu amigo vai estar na sua rede Eu recomendo que quem for hostear Crie a rede Porque vai ficar bem melhor Vai ficar mais instável Não vai ter lag E, nossa Vai ficar uma maravilha Vamos lá Após vocês terem feito isso Vocês vão abrir o Minecraft de vocês Pra quem não sabe Eu já tenho um vídeo aqui Ensinando como vocês podem fazer Pra poder estar baixando o Minecraft, galera Vai estar aqui no card aqui em cima Enfim Vocês vão entrar na mesma versão Eu vou entrar aqui na 1.8.9, galera Vou dar uma entrada no jogo E, bom Eu vou esperar aqui o meu jogo abrir Quando o meu jogo abrir eu volto Bom, galera Já estou aqui no Minecraft, galera E, bom Eu vou entrar aqui em qualquer mundo, galera Só pra tentar mostrar aqui pra vocês É... Eu vou colocar qualquer nome no mundo mesmo Teste O mundo vai ser Vamos colocar no criativo E vou criar um novo mundo Então, eu vou criar aqui o mundo Vamos supor que eu vou ser a pessoa Que vou hostear o mundo, galera Novamente, eu dou a dica pra vocês, galera Coloca a pessoa que tem uma internet melhor Pra poder hostear Porque, se não Cara, você vai andar Você vai estar com 999 de ping, galera Tá, isso aqui tá um pouco exagerado Mas, né, vai ser quase isso Cara, você vai andar Daqui Pode contar no relógio Daqui 5 minutos Que você vai conseguir estar no local Que você tá querendo Então, né Coloca o seu amigo Que tem uma internet melhor aí Pra hostear Que vai dar tudo certo Então, eu vou criar aqui o mundo E, quando o mundo já estiver criado Eu volto aqui com vocês Bom, galera O mundo já foi criado aqui Aparentemente eu tô em uma ilha Né Tá, mas tem mais ilha pra lá Enfim Agora é o seguinte, galera Eu vou até ficar aqui, olha E eu vou tentar abrir um outro jogo Pra tentar demonstrar pra vocês Como que... Olha só Nunca tinha visto uma Dessa daqui, eu acho Enfim Vou tentar abrir um outro Minecraft Pra demonstrar agora Como é que seria O amigo que vai entrar no mundo Então Eu vou abrir aqui um outro jogo Se não der certo Eu vou chamar um amigo aqui meu Também pra poder fazer o teste Mas, enfim Eu vou abrir aqui um outro jogo E quando o jogo já estiver aberto Eu volto Beleza, galera Já tô aqui com outro Minecraft aqui aberto, galera Então agora essa gravação Parar do nada, galera Porque o meu PC simplesmente fritou mesmo Então, né Vamos lá Agora aqui, galera Vamos fazer o seguinte Vamos aqui em Multiplayer, galera Aqui embaixo, olha Isso aqui, ó Esse daqui é um amigo Que vai entrar no mundo, galera Então ele vai fazer o que? Ele vai vir aqui em Multiplayer Vai vir tudo aqui pra baixo E agora O outro amigo Ele vai fazer o seguinte Eu acho que o gravador Deve estar com uma tela preta agora Então vamos esperar um minuto Enfim O amigo que vai hostear Agora ele vai clicar aqui, ó Abrir para LAN Iniciar mundo LAN Beleza, ó Jogo local hospedado Na porta 50 90 8 Porém, esse aplicativo Que a gente tá usando Ele Ajuda um pouco nessa questão Então será o seguinte Depois do amigo aqui Ter abrido para LAN, ó Já foi abrido Então não dá pra abrir de novo, ó O outro amigo vai fazer o que? Ele vai vir aqui em Multiplayer Vai rolar para baixo E já vai aparecer aqui, galera, ó Mundo LAN Deus Vult Cruzado Test Que é o mundo que nós criamos Vamos aqui Conectar normal Não, calma Fiz besteira Entrar no servidor Bom, galera E como eu ia dizendo E bom, galera Também Como a gente tá Entrando por IP, galera Aqui Tá entrando Enfim Como a gente tá se conectando por IP Nossa Peraí que tá dando uma gravada louca Agora Enfim Como a gente tá se conectando por IP, galera É Se tiver lag, galera Vai ser bem poucas, galera Mas tipo Tipo agora Agora acabei de me conectar com o servidor Pode ter umas lags, né Tipo agora, ó Porque tipo Eu acabei de entrar Então eu tenho que esperar, ó Estabilizar Porque aí Quando o servidor se estabilizar Tipo Leva uns Cinco minutos Para o servidor estabilizar, galera E aí Vocês irão conseguir Jogar bem tranquilo E também Eu tô perto do spawn Então, né Aqui vai dar umas gravadas a mais Então Eu tenho que ir ali na outra conta Para eu poder No outro jogo, aliás Para eu poder, né Tirar aqueles chips de lá Porque aqui Eu não tenho permissão Então, né E bom, galera Como vocês estão vendo, ó Está aqui, galera Eu conectei aqui Dois jogos aqui, olha Abri dois Minecraft Aqui para mostrar para vocês Vocês estão vendo Que está dando certo, galera Então, ó Se vocês gostaram aí Do vídeo, galera Não esqueça de deixar O seu gostei E se inscrever no canal Que isso vai dar uma força Muito Mas muito grande Para esse canal, galera E bom Se vocês tiverem mais alguma dúvida Mais alguma coisa Que vocês queiram Aquilo drive, galera Sei lá Tipo Como colocar textura Essas coisas tudo, galera Eu vou estar fazendo aí também Mesmo Eu já tenho planejado aí E bom Me deixem aí nos comentários Se vocês conseguiram Fazer aqui tudo certinho Se vocês tiverem tendo alguma dúvida Podem me falar Que eu estarei ajudando vocês Estarei ajudando um por um E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí Nos vemos no próximo vídeo E é isso, galera Valeu Falou E fui E é isso, galera 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 E é isso, galera